Alô, John da Caravela, olha finalmente o cafezinho do careca do café de Itapuando o grupo Ser Bahia diferente E vamos lá galera, pergunta que não quer calar, amanhã Internacional e Bahia, Bahia Internacional Arrisca o placar, Bahia 2x1, Bahia 2x1, Bahia 2x1, o placar de Internacional e Vitória foi 3x1 Você acha que o Bahia vai conseguir em cima do Internacional o que o Vitória conseguiu? Rapaz, cada jogo é uma história, mas eu sei que amanhã é certo o triunfo do Esporte Clube Bahia Está confiante? Claro, a confiança não pode faltar Repita o placar Bahia 2, Internacional de Porto Alegre 1 Aqui é o picolezeiro rico de Itapuando entrevistando o careca do café do grupo Ser Bahia diferente Confiantíssimo Claro, a confiança eu já disse e volto a dizer, não pode faltar nunca Valeu, um abraço aí para John da Caravela, fala Atenção John, aquele abraço irmão, John aí da Peixaria de Jaquinho, Peixaria Caravela, estamos juntos sempre Um grande abraço aí do careca do café de Itapuando Valeu John, vou tomar aquele cafezinho de graça, finalmente saiu o primeiro Fui Rapaz, quantos cafezinho picolezeiro rico de Itapuando quiser, a casa está aberta aqui Temos chá, café com leite, preto e Nescau, o melhor da região é o dele, o do careca, do café de Itapuando, do grupo, do WhatsApp, Ser Bahia é diferente E o senhor está confiante, amanhã para o jogo, vice-indicando a Brava e Operário? Esporte, clube e vitória, 2x0 Qual é o placar mesmo do jogo, picolezeiro rico de Itapuando? 2x0, 2x0, não tem ninguém ali Você sabe que amanhã vai entregar o ouro em casa contra o Operário, né? Conseguiu uma façanha, que realmente vocês estão de parabéns pelo triunfo em cima do Internacional, mas amanhã entrega o ouro em cima do Operário, não é? Sou maluco Não, não sou maluco não, entrega o ouro ou não entrega? Não, vitória 2, Operário 0 Para mim, amanhã, toma 1x0 o ferrado do Operário Operário 1, vice-indicando a Brava, 0 Fazer o quê? Aguarde, aguarde, depois do jogo do Internacional, tem mais vídeo Fui! Tchau, galera!